E na volta para casa, Francisco, como sempre, solícito, falou com os jornalistas. Ele ressaltou a fé na América Latina e comentou fatos mais marcantes de sua viagem. O Papa Francisco foi espontaneamente ao encontro dos jornalistas e respondeu questionamentos sobre os fatos ocorridos em sua viagem. Quando perguntado sobre o que mais o comoveu, a resposta foi certeira. A fé das pessoas é inacreditável. O Papa fez questão de relacionar características próprias de cada localidade visitada e destacou a presença de aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas que o aguardavam no Peru antes de pousar no aeroporto. Ressaltou também sua experiência na penitenciária feminina do Chile, declarando que se questionou, por que elas e não eu? O Tífice ainda respondeu a perguntas sobre o caso Caradima e sobre o casamento em pleno voo. Estavam preparados e me certifiquei disso. Pediram-me e os sacramentos são para as pessoas. Todas as condições eram claras e então por que não fazer hoje aquilo que se pode fazer hoje, sem deixar para amanhã, quando este amanhã poderia ser daqui a 8, 10 anos, respondeu o Papa. A chegada em Roma aconteceu por volta de 2h15 da tarde, horário local.